Olá querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no nosso canal mais uma vez e eu quero trazer para você a imprensa já destacando a farra, né? A farra com o dinheiro público que começou mais cedo do que nós podíamos imaginar. Dá uma olhadinha na tela aí. Mulheres de pelo menos cinco ministros de barba ganham cargos públicos até a ex-mulher de um ministro foi nomeada. Ou seja, o modus operandi continua exatamente o mesmo. Não há nenhum tipo de pudor, de escrúpulo no sentido de resguardar uma imagem que no passado foi conhecida como um partido político, na verdade mais parecido com uma quadrilha que assaltou os cofres públicos de diversas maneiras e não é porque é legal que seja moral a companheirada nadando de braçada em cima do dinheiro do contribuinte, em cima do dinheiro do trabalhador. É sobre esse detalhe que eu quero falar com você aqui no canal. Dê o seu like, ele é muito importante para nós. Inscreva-se ativando aí o sininho das notificações e vamos juntos porque o Brasil não pode parar, tá certo, pessoal? Olha só, pelo menos cinco mulheres de ministros de barba ganharam cargo no alto escalão do governo ou em tribunais de contas estaduais desde que o molusco assumiu o seu terceiro mandato à frente à presidência da república. É isso mesmo, ou seja, todo o cantinho, onde eles acharem espaço, eles vão trabalhar o cabideiro, eles vão dar um jeito de alocar a companheirada. Porque há quem diga, e eu não sei se é verdade, se alguém conhece a forma com que eles atuam, dá nesse sentido, mas há quem diga que esse partido é meio que como se fosse uma seita, né? Eles têm um Deus, quem é o Deus deles? O Deus deles é o dinheiro, né? É o Deus com D minúsculo, ok? É Mamon, Mamon é o Deus dessa seita. Qual é o evangelho dessa seita? O evangelho deles é a cartilha. Entra no site deles e você vai ver lá toda a filosofia que eles têm. Inclusive muitas delas vão contra os princípios básicos estabelecidos por um Deus verdadeiro, que são os princípios da família, os princípios da honra ao Deus criador, o Deus vivo, ou atacando, por exemplo, com financiamento e incentivos abortistas, como por exemplo nós temos essa ministra da saúde, que é uma ministra declaradamente, militantemente contra o princípio da vida desde a concepção, se é que você me entende, eu não posso ficar usando muito essa palavra. Eles são extremamente hereges, ou seja, eles pregam uma coisa, mas vivem outra, por exemplo, aquele que é conhecido como pai dos pobres, lá naqueles comerciais de campanha eleitoral, onde você via aquelas mulheres simples, desprovidas de conhecimento, abraçando aquele homem, aparentemente a solução para os pobres. Agora, por exemplo, teve a capacidade de pernoitar em um hotel de luxo, lá em Londres, juntamente com a sua esposa, que a diária custa 95 mil reais, a diária custou aos cofres públicos 95 mil reais. Então, não tem pudor nenhum. Se o povo, ao invés de picanha, agora vai comer abóbora, e ele diz que está bom demais, ele está pernoitando com sua esposa, que está sendo categorizada praticamente como uma rainha desta nação, vivendo vida de rainha, longe, longe da realidade das mulheres trabalhadoras deste país. Então, eles são hereges, eles pregam uma coisa, mas vivem outras, e eles têm como um sumo sacerdote, ou seja, um bode expiatório, vamos dizer assim, no sentido transliterado da palavra de Deus, ou seja, o bode que é como se fosse a salvação, aquele que recebe a expiação, e ele é a salvação de todos os seus seguidores, é o Barba. Mas, esta instituição, esta seita, ela vela e zela muito pelo dinheiro, aonde eles puderem sugar, enfiar os seus tentáculos e sugar dinheiro do povo brasileiro, a companheirada, por isso que eu desenrolei esse assunto com você de seita, a companheirada parece que tem que devolver uma parte desse dinheiro. É, não fica 100% para eles, uma espécie de uma rachadinha filosófica, né, no meio deles ali, que é meio que normal isso lá, se eu sou prefeito, recebo um salário de 15 mil, eu pago uma taxa para o partido, por isso um partido, além da questão do dinheiro público, né, em caixa, né, que é a questão daquele dinheiro que o partido recebe, né, por conta de ter elegido uma bancada de tantos deputados, tantos senadores, o fundo partidário, né, fundo partidário, eles também têm essa filosofia, então, quem é que eles empregam? Eles não empregam o técnico, eles não empregam o competente, eles não empregam aquele que estudou, que fez uma faculdade, para o bem da nação desenvolver um trabalho técnico e especial para o Brasil, eles empregam a companheirada, porque, de certa forma, o dinheiro volta para o caixa do partido, é mais ou menos assim que funciona, então, é uma coisa muito difícil. Vou trazer para você uma lista aqui, né, de salários, tá, vou colocar para você na tela, uma lista de salário, de nomeações, que é de cair o queixo, fica aí. Olha só, você gostaria de portas abertas para você neste ano, que está passando tão rápido, né, e até agora, veja bem, até agora você não fez nada para mudar isso, é por isso que eu quero convidar você a trabalhar comigo e ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês, que tal? Rodrigo, dá para ganhar mais? Na verdade, ganha menos? Então, tem um link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho, é isso mesmo, Meu Novo Trabalho, é um link que está aqui na descrição, que vai direcionar você para uma página, onde vai rolar uma explicação, é rápida, vai rolar um videozinho mostrando para você na prática, inclusive com depoimentos de muitos brasileiros que tiveram a sua vida transformada, ó, depois de um clique. Uma ideia já pronta, concebida, que parece difícil, mas que na verdade não é. Por quê? Porque, lamentavelmente, hoje a cultura do brasileiro de compartilhar o que é bom, infelizmente, ela não é praticada, e nós estamos aqui, acredite, para compartilhar com você a oportunidade para você trabalhar de casa, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da faculdade, não importa. Rodrigo, já sou aposentado, não tenho mais idade para isso. Para com isso, não deixa ninguém colocar isso na sua cabeça, não. Se você tem a vontade de ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos, a aposentadoria está pouca, o link aqui na descrição. Se você está começando uma vida, ou se você percebe que você não consegue, já tem uma vida, mas não consegue conquistar as coisas por conta da sensação de uma CLT, é o tal do emprego registrado, carteirinha assinada, que dá uma sensação de segurança, mas que não é bem assim. A CLT costuma colocar um teto na sua cabeça que te impede de crescer. Eu estou chamando você para começar algo novo. O link está aqui na descrição, meu novo trabalho. Clica lá, você será levado a uma página onde vamos explicar para você a sua oportunidade, aquela que vai mudar a sua vida. Mas assista até o final, é muito importante, tá? Porque muitas pessoas não têm paciência de ouvir o que nós temos para falar e acabam perdendo esta grande oportunidade. Corre lá, link na descrição, não perca mais tempo. Eu quero ajudar você. Muito bem, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações, é extremamente importante. A Oeste está trazendo aqui uma matéria que eu quero compartilhar com você. E ela diz aqui que no dia 13 de janeiro, a mulher de Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ou seja, o ministro do Barba, se tornou conselheira do Tribunal de Contas do Piauí. No Tribunal de Contas do Piauí, Rejane Dias ganhou um cargo vitalício, ou seja, para a vida inteira, com um salário, segura aí, segura na cadeira aí, com um salário de R$ 37.500, além de mulher do ministro, ela é ex-deputada, ou seja, é companheira. A fonte não seca mais, a boquinha será vitalícia. No dia 26 de janeiro, foi a vez de Ana Estela Haddad, sim, mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No Ministério da Saúde, ela se tornou secretária de Saúde Digital, com um salário de R$ 10.100. Isso, a mulher de Haddad, uma boquinha aí, na bagatela de R$ 10.100. Em 31 de janeiro, foi a vez da mulher do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também ganhou o seu cargo público. Ela virou assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão, do PT, com um salário, tá tranquilo aí? Tá beleza aí? Segura aí. De R$ 18.000, Brasil. No dia 13 de março, Nilza de Oliveira, mulher do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se tornou secretário adjunta da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Seu salário está na casa dos R$ 15.800. Quando Marinho era prefeito de São Bernardo do Campo, em 2009, Nilza era sua secretária de Orçamento e Planejamento. A companheirada sabe como ganhar dinheiro, né? Já no dia 9 de março, foi a vez de Aline Peixoto, mulher do ministro Rui Costa da Casa Civil, virar conselheira do Tribunal de Contas de Municípios da Bahia. O salário de Aline? Ah, o salário é nada mais, nada menos do que R$ 35.400,00. Além de ministros de Lula, com mulheres empregadas em nova função pagas pelo contribuinte brasileiro, Dias, Haddad, Padilha, Marinho e Costa têm outro ponto em comum. Todos eles são filiados ao partido atual do presidente da República, o partido do Molusco, que é o PT. Ou seja, a companheirada não está perdendo tempo. Enquanto isso, você, trabalhador, recebeu R$ 18,00 de aumento no seu salareco. Tá certo? Lamentavelmente, este é o Brasil. E olha que nem bem começaram, hein? Em apenas cento e pouquinho dias, por exemplo, o Barba já viajou pelo menos oito países. Só na China, para você ter uma ideia, a viagem do Barba para a China custou a bagatela de 6,6 milhões de reais, ou seja, R$ 6,6 milhões custou aos pagadores de impostos ao povo brasileiro. Só de hospedagem, a comitiva brasileira torrou R$ 3,2 milhões. Põe de reais a carinha dele. Está feliz ou não? É claro. É claro. Nós estamos aqui para bancar tudo isso. Enquanto isso, meu amigo, eu quero mandar aquele recadinho básico aos que acreditaram que ele seria a tábua de salvação para um país tão judiado pelo capitão Bolsonaro. Ó, quando você chegar no posto de gasolina, apresenta a sua carteirinha, né? Faz o sinal. Quando você chegar num açougue para você comprar a sua picanha, você que fizer o G, você vai pagar mais barato, o salário está ruim, não está dando para pagar as contas, ó, não é legal? É assim, lamentavelmente. Faz o L. Olha só, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar para nós aqui o seu like, tá bom? Nós voltamos, claro, daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Tchau, tchau, tchau.